Boa noite, boa noite Mary, boa noite aos ouvintes da Rádio Tropical AM. Agradeço mais uma vez o espaço aqui que o programa América no Coração da Baixada sede aqui para a Concausa, que é o Sábado Cidadania, para a gente trazer um pouquinho da discussão do nosso trabalho e colocar nas ondas do rádio para toda a Baixada Fluminense, como você fala, da Baixada para o Mundo, e a gente vem trazer uma informação bem relevante. Esta semana, na sexta-feira, foi inaugurado, foi reinaugurado o Centro Integrado de Apoio à Mulher, o Cian Baixada, ali perto da minha casa, inclusive, ali no bairro da posse. É óbvio que se o povo não consegue nada lá, vai na tua casa. Não, não, já tenho isso. A origem dessa história é mais ou menos isso. Mas o que aconteceu hoje, né? Existiu o Centro Integrado de Apoio à Mulher, que era no bairro da Luz, um prédio bem estruturado. Ele foi fechado, por problemas orçamentários. O que aconteceu? Andou, não era o que a gente queria, até porque o ideal era reativar aquele prédio do bairro da Luz, só que aí, na inviabilidade, inclusive, orçamentária, e se o processo fosse feito como deveria ser demorado, chegar no final do ano que vem, a FIA, que tem um espaço ali atrás da 58ª DP, da 58ª Delegacia de Polícia, Fundação da Infância Adolescente, que é o órgão estadual também, tem um espaço, para quem era da antiga lembrava que ali era a FEEM, antigamente, no bairro da Poça, ali bem na Avenida Principal, e a FIA cedeu um espaço para que o Centro Integrado de Apoio à Mulher fosse instalado ali. E a finalidade desse centro é exatamente dar apoio a mulheres vítimas de violência. Então, é o centro da bachada, é o que atende a bachada toda, é o que atende os 13 municípios, o ideal, que tivesse até mais, que houvesse, né, mas merece um do que o nada. Isso, mas de repente desse um pode estar abrindo vertentes em um. Aí eu tenho, eu tenho, a gente tem os minutinhos, vai se ater a esse assunto específico, eu queria rapidamente contar essa história que tem a ver com causa. Há 10 anos atrás, uma pessoa bateu na minha casa com a filha, vítima de violência, toda machucada, e a gente foi, acompanhou ela à delegacia, a delegacia de polícia do hospital, fomos muito maltratados, fomos ADN na época, fomos muito maltratados, voltamos à distrital, eu fui ameaçado dentro da delegacia, aí nós saímos e pedimos ajuda, uma rede, porque a Concausa não era estruturada, esse tipo de coisa. O que aconteceu? Aí acabou gerando várias reportagens de grandes jornais, inclusive grandes jornais, grandes missões de rádio, rádio não, perdão, de TV, do Estado. Eles queriam que a gente batesse na polícia, falasse mal da polícia. O que a gente fez? Não tem conta. Não, o que a gente fez? Olha só, tem um problema, uma pessoa vai ser atendida e tem um equipamento que não existe, e existe uma lei, uma lei Maria da Penha, que na época tinha somente dois anos, na época tinha um ano, em 2007 só tinha um ano, e era desconhecido pelos policiais. Então o que a gente fez? Na verdade a gente usou as reportagens, desses grandes jornais e dessas emissões de TV, para dizer, olha só, a DEAN de Nova Iguaçu, ela está lá com goteira, com metade do prédio, sem telha, com problemas, os caras estão usando aí na máquina de escrever, apesar de já que desistia da delegacia ilegal. O Cian Baixada, o Cian Baixada, tinha sido inaugurado pela governadora anterior e estava lá todo pronto, sendo depredado, roubado. E essa reportagem acabou movendo para que em 2008 o Cian Baixada fosse aberto. Então isso foi muito importante para a gente, Mélia, porque pela primeira vez a gente viu que era mais importante, em vez de reclamar ou apontar o problema, a gente tentar apontar as soluções e articular para que as soluções venham. No caso, a pessoa foi adequadamente atendida na época, a mulher que sofreu a violência, foi de maneira muito bem acolhida pela época da delegada Maria Lúcia, depois veio a delegada Teresa Pesa, uma grande amiga nossa, o chefe de investigação continuou mesmo, o inspetor Jairo. A Adena virou uma grande parceira da Concausa, nós conseguimos até depois uma reforma com articulação com outro município, nem a Nova Iguaçu. Então assim, dá para uma pedreira, você tirar alguma coisa legal. Então acho que essa história é uma coisa que a gente está aí há 10 anos, há pouco tempo eu peguei essa matéria e compartilhei. Eu estava muito frustrado porque não tinha perspectiva nenhuma disso acontecer, nenhuma do Centeno de Apoio a Mulher ser reativado. E aí a iniciativa do governo do estado foi lá, disse mobilizar a Secretaria Estadual, foi lá, se mobilizou e realizou a abertura. Então nós temos hoje aí o CEM Abaixada, que funciona no bairro da posse, nos fundos da delegacia da 58ª, da 58ª DP. Então está lá no horário comercial, quem for sofrer qualquer tipo de violência de gênero, contra a mulher, você pode acessar a equipe do CEM Abaixada, que vai estar lá à disposição. Então isso aí é o nosso recado e nos colocar à disposição, estamos na internet com causa.net, com causa.net barra América no Coração da Abaixada, tem lá um espacinho, tem esse espacinho também lá do América, esse espaço eletrônico. A página com causa no Facebook está com uma média de acima de 500 mil alcances por semana, a gente chegou a 700 mil agora, há pouco tempo tiveram 4 milhões. Então as coisas estão andando, graças a Deus, as coisas estão andando, apesar de todas as turbulências. É verdade. Esse aí, é uma obrigação nossa. Então, obrigadão, ela tem que passar os contatos dela aqui, não esqueci, tá? E mais uma vez, obrigado aqui à Rádio Tropical por esse espaço para a gente estar trazendo. E aí, Boto vai falar, vamos priorizar as coisas boas, que o problema já está cheio, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, tá? Obrigada com causa, aqui no Sábado Cidadania, sempre presente. E aí, Boto vai falar, 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 A CIDADE NO BRASIL